E aí pessoal, tá começando mais uma seleção de jogos aqui do canal Pessoal, dessa vez trazendo pra vocês 5 jogos de ação para Android Espero que vocês cuidem, deixe seu gostei aqui embaixo, cara, vamos tentar bater a meta 5 mil likes pra esse vídeo Se você não é inscrito, cara, se inscreva Pra acompanhar todas as seleções de jogos que eu faço Então vamos lá pessoal, pro vídeo Em quinto lugar pessoal, temos aqui o game chamado Critical Strike Pessoal, isso daqui é um FPS muito épico, aqui tem as armas que a gente pode estar comprando Vamos lá começar, beleza, vou aqui botar na terceira fase que foi onde eu parei Começamos aqui então pessoal, esse jogo aqui é composto por waves Por exemplo, aqui tem 3 carinhas aqui pra gente matar e uma bomba pra gente desarmar Então a bomba pessoal, tá lá na base deles Ó um carinha aqui ó Você é louco, errei todos os tiros Aqui o cara aqui Boa, headshot, deixa eu recarregar Aqui tem um cara vindo pra cá ó Quer ver, ele tá aqui ó, 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 ó Falei Boa, consegui matar Tem apenas mais um aqui, agora a gente tem que achar Ó lá, ele tá lá na frente, vamos passar por aqui ó Boa Calma, calma, cadê ele? Cadê ele mano? Aqui ó Boa, matei também Agora vamos lá, ver se a gente consegue achar a bomba pra poder defusar né Só quase vai ser meio complicado Pera, tô escutando barulho Mas ela não tá aqui Não sei onde tá a bomba mano, aqui a bomba, boa Ó lá, defusando a bomba E assim que a gente termina a gente passa pra próxima fase pessoal Eita propaganda chata Enfim, esse é o game, um game muito bacana como vocês viram Então terminando ele por aqui Vamos agora para o quarto lugar pessoal Em quarto lugar pessoal Temos aqui este game chamado Ashoka Sun Knight Um nome muito estranho Sei lá de onde veio esse jogo Enfim, ele funciona da seguinte forma É um joguinho de recorde galera Onde a gente controla aqui Um arqueiro E o que a gente tem que fazer Tem os inimigos que vão entrando aqui e vão aparecendo Como por exemplo ali Olha lá, tem esses dois aqui ó Boa, consegui matar os dois E pessoal, tem ali a nossa barrinha de vida também Que a gente não pode deixar com que eles atirem flecha na gente Então assim a gente vai atirando Pra tentar deter eles né Esses que tão chegando E conforme for passando vai ficando muito mais difícil Vou mostrar aqui agora pra vocês ó Deixa eu só matar esse cara aqui Já vai mudar um pouco de cenário ó Agora eu vou a parte de luta Que vem um cara aqui pra tentar me atacar Então a gente vem aqui e defende ó Consegue atacar eles Olha lá, matei Agora vai pra segunda parte Que é um pouco mais complicada Olha lá Vai aparecendo mais carinhas né Vão aparecendo um pouco mais rápido Enfim Esse aqui é o estilo do jogo galera Então terminando ele por aqui Vamos agora então Para o terceiro lugar Em terceiro lugar pessoal Temos aqui o gamer chamado Super Max Vamos lá começar Um jogo de robô Muito épico Mano, como a gente pode ver Esse daqui é o nosso cenário de batalha ali Pelo menos naquela parte da fase Então por exemplo aqui Bom, o que a gente pode fazer? A gente controla esse robôzinho aqui na parte de baixo Vamos pressionar aqui Vamos ver Que a gente ganha um pouquinho de dinheiro Então vamos aproveitar né Para não desperdiçar Essas oportunidades aqui de ganhar dinheiro Então vamos lá Vou quebrando aqui Aqui a gente tem Três robôs no total Poder passar dessa fase Vamos no robô principal aqui Que é a parte do meio O robô mais forte Então aqui a gente tem os ataques Que a gente pode usar Então vamos lá Eu posso recuar e ir para trás Como estou muito colado com ele Eu posso ir para trás Ou posso atacar Vamos lá atacar Vamos ver quanto de dano A gente consegue tirar Desse nosso oponente Boa O oponente tirou ali Bastante dano da gente Vou botar um robôzinho ali também Para me ajudar E vou usar aqui Esse ataque um pouco mais forte Bota aqui por baixo Vamos lá Ele apenas está com 35 de vida Vamos ver se a gente consegue Atacar ele agora E conseguir derrotar De uma vez por todas Vou usar esse ataque aqui Esse ataque aqui E mais um ataque do robô Boa Conseguiu me destruir E agora a gente tem aqui Os outros dois robôs Para poder estar destruindo Pessoal Para passar de fase Então terminando o jogo por aqui Vamos agora então Para o segundo lugar Em segundo lugar Pessoal Temos aqui o game Chamado Ninja Rush Vamos lá começar Bom Aqui tem o modo história Tem o modo ali Challenge também Que eu não joguei ainda Porque ele está bloqueado Então vamos continuar aqui No modo história No modo história Pessoal A gente tem diversas fases Cada fase tem um tipo Diferente de inimigo Então aqui por exemplo A gente tem umas melancinhas Para poder estar destruindo Aqui tem esse jacaré Eu acho que é jacaré Pelo menos parece Boa Tem uns especiais aqui Que a gente pode estar pegando Como a gente pode ver Tem umas barrinhas de gelo ali Que eu estou conseguindo atacar E se a gente vai jogando Pessoal Até chegar no final da fase A gente não pode deixar Com que nossos inimigos Ataquem a gente A ponto da nossa vida Diminuir Ali como a gente pode ver Então galera Esse aqui é o game Então terminando ele por aqui Vamos agora então Para o primeiro lugar Em primeiro lugar Pessoal Temos o game Chamado Blaze Blue Tem aqui O modo verso O modo challenge Aqui que a gente pode estar escolhendo E o modo história Eu prefiro jogar O modo história Que é um modo muito bacana Também Vamos lá continuar então Pessoal De onde eu parei Esse daqui galera É um jogo de luta Como vocês podem ver Tem uns carinhas Vindo para cima de mim Deixa eu atacar eles de uma vez E cara Eu curti muito esse jogo Porque esse jogo Tem várias formas De combas diferentes Que a gente pode estar usando Por exemplo Por exemplo A gente pode deslizar Aqui para cima Para baixo E continuar pressionando Para poder dar combo Diferente Boa E cara A cada fase Eu acho que tem um chefão Para a gente poder estar destruindo Vamos ver Qual vai ser o chefão Dessa fase As outras fases Que eu joguei Foi fácil Chefão Espero que agora Seja um pouco mais difícil Vamos lá então Usar alguns ataques especiais Uma coisa boa Aqui para você poder dar combo Cara Que antes do cara cair Você pode estar continuando Batendo nele Isso que eu acho Uma coisa muito bacana Do jogo de luta Boa Vamos lá então Batendo de cara Boa Gol Vamos lá Continuar Passando aqui no portal Vamos para a próxima parte Beleza Já vai aparecer o boss Aqui Vamos ver qual vai ser Boa Essa mulher aqui Muito louca Vamos lá Tentar combar ela De uma vez Já vim para baixo Boa Vou deixar nela levantar Já vou continuar combando ela Aqui Vamos subir Bater nela Boa Desliza para baixo também E assim a gente vai batendo Como a gente pode ver A vida dela só diminui Cara Meu combo está aumentando ali Já está no 40 Hit Já está terminando A boa Subir Deslizei para baixo Já era Posso ganhar Então pessoal Isso aqui é o jogo Cara Isso aqui é o vídeo Espero que vocês tenham curtido Desse se eu gostei Que é super importante Mano Vamos tentar bater essa meta aí 5 mil likes para esse vídeo Para sair o próximo vídeo Top Jogos O quanto antes Se inscreva Se você não é inscrito Vou ficando por aqui pessoal E até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau